2 Coríntios capítulo 13 É esta a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de duas ou três testemunhas será confirmada toda a palavra. Já anteriormente o disse e de antemão digo como estando presente uma segunda vez, mas agora estando ausente o escrevo aos que antes pecaram e a todos os mais, que se outra vez for, não lhes pouparei. Visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós. Se não é que já estáis reprovados. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Porque nos regozijamos de estar fracos quando vós estáis fortes. E o que desejamos é a vossa perfeição. Portanto, escreva estas coisas estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos. Sede perfeitos. Sede consolados. Sede de um mesmo parecer. Vivei em paz. E o Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. 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 Amém.